Acha pra falar tchê, não me sabe num lugar doê E quando a gaita chora no mós em bala, a alma não te ama não A raça deu um laço, nosso sonho começou, é trançado dedo a dedo, vem buscando firmamento É um novo sentimento, que o nosso pago aquerenciou Vidas no preto e da sorte, laço que voa no ar Sorte, o destino mostra esse norte, ao laço que espalhou o ar Vem da fronteira, esse querer, os olhos da prenda parceira, o sonho de um bem querer Vem da fronteira, o sapateio do peão E nasce em busca de um sonho, reunir o nosso encanto Sempre pastar o mar, movidos pela paixão Da forma simples de um laço, buscando o sonho e moça Vidas no preto e da sorte, laço que voa no ar Sonhos, sorte, o destino mostra esse norte, ao laço que espalhou o ar Vem da fronteira, esse querer, os olhos da prenda parceira, o sonho que vem querer Vem da fronteira, o sapateio do peão O laço em busca de um sonho, reunir o nosso encanto Vem da fronteira, o nosso encanto Vem da fronteira, o nosso encanto Vem da fronteira, o nosso encanto Legenda por Sônia Ruberti